Neymar realiza sonho de torcedora mirim portadora de doença rara. Em um gesto de generosidade, Neymar realizou o sonho de uma pequena fã na última segunda-feira, 9, que tinha o desejo de conhecer o craque do Paris Saint-Germain. O atacante da seleção brasileira foi ao encontro de Ana Clara, de 8 anos, portadora da rara doença progéria, também conhecida como síndrome de um Tichinson-Gilford, que faz com que crianças tenham problemas comuns a idosos. Sonhe o quanto puder, realize-o sempre. Desistir jamais, Ana Clara, escreveu Neymar em suas redes sociais ao registrar do encontro com a menina com lindas fotos. A seleção brasileira entra em campo nesta terça-feira, 10, contra o Chile, no Allianz Parque, em São Paulo, já classificada em primeiro lugar nas eliminatórias americanas da Copa do Mundo de 2018.